Fala galera no YouTube, beleza? Estamos aí pra mais um vídeo aqui do canal do ArgoPlayerGames Quem tá falando com vocês é o Paulo E hoje, continuando a nossa série aqui no mapa Fazenda Planalto Aqui no FS15 Deu aquela travadinha aí na voz aí, mas saiu Beleza pessoal, nós continuamos aí no mapa Fazenda Planalto Aqui no FS15 E como vocês podem ver, já trouxe todos os implementos Que nós usamos nos últimos vídeos aí Aqui pra sede E hoje pessoal, nós vamos estar dando início aí A fazer o feno Nós vamos começar a fazer o feno aí Nós vamos nesse momento comprar A máquina Para fazer os fartos, que é essa máquina aqui Nós vamos aí pegar E vamos estar fazendo aí o feno Beleza? Então vamos aqui, vamos aqui Opa, aí veio voando Ó, já veio com palha ali Bom pessoal, a máquina Bom pessoal, a máquina é essa aqui Eu não sei como é o nome Não sei se é colheitadeira Ou que nome eu devo dar Certo? Mas nós vamos estar trabalhando com ela aí Como vocês podem ver Vocês vão estar vendo Como ela funciona aí Lá na integral Então vamos aí E entramos aqui Vamos estar levando ela Para o campo ali O campo no caso pessoal São esses três campos aqui Que nós já colhemos Esses dois campos aqui São aqueles dois campos de milho lá Que ainda não estão prontos para colher Como vocês podem ver Esses dois aqui Nós vamos trabalhar somente Nesses três aqui Na verdade Primeiro nós iremos começar por esse aqui Eu não sei se eu vou fazer Se eu vou Fazer fardo com toda a palha Que está aqui nos três campos Porque até mesmo Quem faz sou eu Não tem como eu contratar funcionário Para trabalhar com essa máquina Aí no caso Quem tem que operar a máquina É o próprio fazendeiro No caso Certo Então vamos estar indo lá para o campo Eu irei dar uma pausadinha Aqui no vídeo Enquanto nós estamos levando a máquina Lá para o campo E já voltamos aqui Bom pessoal Já voltamos aí Como vocês podem ver Já chegamos aqui no campo E vamos aí Ligar a máquina Já para ela funcionar Primeiro nós vamos abrir aqui Vamos desdobrar aqui ela Você que não é inscrito aí Se inscreva no canal Favorite os nossos vídeos Compartilhe aí Nas suas redes sociais E nos ajude aí A estar crescendo aí com o canal Certo? Bom a máquina já está pronta aqui Para a gente começar os trabalhos E vamos começar aqui Eu já baixei Já 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 baixei Então vamos lá Bom pessoal O princípio que é base É a mesma coisa do outro Ela vai captando a palha Igualmente aquele que o Nós usamos o trator Para puxar E já vai enfardando ali Fazendo os fardos de feno Certo? Nós temos muita palha Espalhada pelo campo Então não sei se Eu vou fazer Com toda esta palha Vou fazer um campo Primeiro esse E dependendo da quantidade Eu faço De mais campos aí Bom E vamos Que vamos aí Eu não vou estar Gravando O vídeo todo Da Da máquina Trabalhando aqui Fazendo Os fardos Irei dar uma pausada aí E Voltarei aí Quando Tiver terminado aqui De fazer Os fardos Desse campo aqui Ok? E já voltamos aí Bom pessoal E voltamos aí Aqui na Para continuar O nosso vídeo Bom Nós estamos aí Quase terminando já Aqui de Recolher toda a palha aí E fazer o Os fardos de feno Certo? Estamos no finalzinho Já aqui ó Como vocês podem ver Estamos terminando aí Os trabalhos aqui Certo? Como vocês podem ver Essa é a última Fileira de palha Como vocês podem ver E eu caguei o negócio aqui Que a máquina Deixou a palha todinha Para trás Vamos lá de novo E Acabamos aqui Vou mostrar para vocês aí Olha lá Tá vendo? Toda a palha Ela foi colhida Toda essa palha Foi transformada em feno Aqui vamos Apertar V para levantar V para desligar ele aí E vamos descarregar ele apertando Ó Vamos lá Bom Agora nós vamos levar Nossa máquina aí Lá para guardar Só que eu não vou guardar Na sede ali Não vou guardar Lá na sede Vou guardar No outro ponto ali É Tipo um Acho que é um BGA Aquilo lá Que é o BGA Tô indo para lá Aí vocês vão ver Ali perto de onde vai ficar A nossa criação de gado Lá na frente Lá na frente Lá vamos lá Você que não é inscrito aí Se inscreva no canal Favorite os nossos vídeos Compartilhe aí Certo E nos ajude aí A Tá crescendo aí no canal Vou mais a frente Essa área que é da nossa área Se não me engano A criação de ovelha Aqui lá atrás A criação do gado Como vocês podem ver Nós não temos ainda Nenhum ovelha E nenhuma vaca E nenhuma galinha Também É pessoal Como eu falei para vocês Eu acho que é o BGA BGA Dito aí Podem ver que tem espaço Para eu poder guardar meus maquinários Vou guardar essa máquina Vou ver se ela cabe aqui Se ela couber Eu estarei deixando ela aqui E vou ver se eu consigo trazer um Não Acho que aquela não vai caber não Peraí 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 Não Acho que cabe sim Só o quadrar bonitinho Ó Ó Ó O 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 Eu vou estar deixando ela aqui O lugar dela vai ser aqui Nesta área Então ela vai ficar aqui Próxima aos BGA Certo Ou não Não, acho melhor levar ela para a sede mesmo Enquanto eu levar ela para a sede Eu vou dar uma pausada aqui Para o vídeo não ficar tão grande assim E vamos lá Bom pessoal, já está guardado aqui Vamos desligar Junto com as outras maquinárias Eu vou comprar aqui Duas máquinas aqui que serão Na verdade é uma máquina Vai ser um trator Esse Keyzer aqui Tudo isso aqui é mod pessoal Vocês podem ver Outra turzinha que eu gosto da New Holy Esse Key Mas ele está caro Está caro Mais ou menos Mais ou menos Eu tenho dinheiro Só que não pretendo Gastar muito Vamos comprar esse aqui pessoal De 60 Esse da Valnet Valmet Comprar esse aqui Eu lembro que eu comprei esse uma vez E não prestou Vou comprar esse aqui pessoal Nossa, mas olha o preço dele 1.8 Esse é o 3220 Nós temos esse 3230 Eu vou comprar esse 3220 mesmo Depois qualquer coisa eu vendo É adquirido Adquirido Certo Agora vamos comprar aqui O carregador Dos fenos Bom, é esse aqui Se eu não me engano é um mod Para 32 fenos Certo Vamos comprar ele Prod vermelho Já no tempinho Adquirido Bom Ficamos com 1.899 1.899.859 Está bom Dinheiro até bom Então vamos lá Aqui estamos vindo do Aro Yes Chegou Vamos lá Pegamos aqui O nosso JCB O pessoal está anoitecendo São exatamente em 19 horas Aqui no mapa E Nós estamos tendo um problema de lag Que é o bastante lag Porque nós estamos na sede E tem muitos implementos de mod Então vai dar um lag E acelerei demais Mas É isso aí Vamos lá Acoplar o aqui Vamos recolher aquele feno Fardos de feno Que eu fiz Vamos lá Ai meu filho Anda Beleza Acopou Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilhe os nossos vídeos Favorite aí Dos nossos vídeos E Nos ajude aí Se inscrevendo no canal Indicando o nosso canal Para Os seus amigos aí Certo Vamos lá Para Aquele campo Que eu fiz O Feno Que eu infarto Eu usei a Máquina Para poder Deixar os Fens todos Fardados Os quadrados Nós vamos Estar pegando Aí O feno Lá Ela está levando Lá Para Para A área Onde nós vamos Criar Criar o gado Lá Vamos lá Chegamos aqui No campo E Há Vamos lá Vamos lá E vamos continuando aí, trabalhando aqui na... na roça. Muito pessoal, é muito... muito feno. Bom pessoal, vamos dar aquela pausada no vídeo aí, para o vídeo não ficar muito grande, né? E já voltamos aí quando nós recolhermos toda... tudo o nosso fardo aqui, todos os nossos fardos aqui de fêmea, beleza? Já voltamos aí. Bom pessoal, estamos pegando aqui o último, recolhendo o último fardo aqui dessa primeira viagem, e pronto. Como vocês podem ver, aqui no canto inferior direito aqui, que ele está carregado com 32 fardos. Vamos ver aí. Esse fardo está totalmente carregado, certo? Vou estar levando ele para descarregar, nós temos mais ali para poder descarregar, para poder coletar, mas a gente está por enquanto só descarregando esse aqui. Bom galera, eu vou levar ele lá para onde eu vou guardar, e já estarei encerrando o vídeo, certo? Bom, está com bastante lag, bastante lag, 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 lag. Vamos lá, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, dê seu like, você que já é inscrito, nosso muito obrigado por você fazer parte aí da família Argo Player Games, e continue aí conosco aí no canal, com as novidades que nós iremos trazer para o canal, e nós estamos vendo aí agora, a partir, não sei se já vamos implantar aí a partir da próxima semana aí, dos próximos vídeos, mas nós teremos aí a questão agora de dias para sair os vídeos, serão três dias na semana, nós iremos estar vendo isso aí, estarei sentando aí com o Richard aí, fazendo a reunião com o Richard aí, faz parte da equipe de gravação aqui do canal, e estaremos aí discutindo os dias aí para estar fazendo as Gameplayers. Algumas Gameplayers irão sair do canal, alguns jogos não serão mais feitos Gameplay, porque nós não estamos tendo retorno, retorno aí da galera aí, a gente está vendo que os vídeos não estão tendo muito compartilhamento, está tendo muita visualização, então nós iremos continuar aí com o o Farmingy, eu vou parar com o Gameplay, aí com o Gameplays, e alguns jogos aí Certo, o Farmingy irá continuar, certo, o Farmingy está tendo uma boa aceitação aí com a galera, o Farmingy está tendo uma boa aceitação aí com a galera, então nós iremos continuar aí com o Farmingy, é, estou fazendo cagada aqui, e lá, vai, por exemplo, vamos parar, aí com o Gameplayers, eu esqueci que eu deixei dois fardos aqui já deu fardo lá bom pessoal deixar os fardos todos não vou deixar aqui vou levar pra ali deixar naquela área verde ali aí depois eu compro o organizador de fardo trago eles todinhos para cá e organizo aqui por enquanto eu irei deixar nessa área verde aqui vamos parar aqui um pouquinho na verdade não é na área verde no final da estrada aqui finalzinho aqui finalzinho não é quase entrando aqui pra dentro do mato e foi vamos ver se está bom aqui vamos ver se está bom aqui mais um pouquinho ainda para dentro do mato um pouquinho beleza aqui está bom como é muito como é muito é muito alto ele então nós vamos como é muito são 32 fardos ele vai ficar muito alto então não vai caber lá dentro daquele barracão ali então nós iremos descarregar aqui iremos levar pra lá com o organizador de fardos ou com o carregador menor esse aqui é somente para tirarmos eles lá do campo vamos lá vamos lá descarregamos ó pessoal tá vendo fica muito alto com ele então é complicado eu colocar naquele barracãozinho ali é mais fácil eu colocar longe do barracão depois vim com um mod organizador de fardos que eu tenho e organizar vamos lá descarregamos e vamos puxar sem derrubar e vamos lá mais um pouquinho e Vamos lá. Vamos descer aqui agora. Irei mostrar pra vocês aqui. Enquanto ela fica alta, a pilha aqui de feno, se ela fica bem alta, então não vai tombar a torta. E ficou torta. Como vocês podem ver, a pilha ficou muito alta. Está incomplicada aí. Vou colocar lá dentro do barracão. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem estado comigo até aqui e fui!